Olha o bravo! Ele senta no colo do... Aí vem uniformizado, mané! Olha aí! Pô, boa noite! Fala, Ronaldinho! Beleza, mano? Fica aí, fica aí, fica aí! O lugar é na França! Não tem cadeira, não? É, Ronaldinho! Não tem essa cadeira rosa? Não tem, né? Comunica sempre! Fala aqui, fala aqui! Pega aqui, pega aqui! Não falou boa noite! Não me ligou! Entendeu? Aí quem manda mensagem que é rio, eu falei, pô! Ou seja, eu não sou nada, né? Será que eu não acredito? Ronaldinho, senta aí! Caralho, sem... Sem curiosidade nenhuma, viado! Desgraçada! Não, mas pode ser por causa de altura! Pega esse aí pra tu! Ele dá o jeito dele! Tranquilo, tranquilo! Ah, o cara, porra! Pega o travesseirinho pra você sentar! É, olha lá, olha lá! Quer trocar de cadeira, Ronaldinho? Não, o cara não! Não me manda mensagem! Falei, pô! Mas você vai entender a cadeira dele! Vai sentar no banco! E agora ele pegou um banco! Caralho, que bagunça, viado! Você olha que a pessoa que conversa com ele, ele não olha de pessoa que conversa com ele! Desculpa! Ele tá acostumado com pessoas filha da puta! Não, ele conversa comigo forçado! Me siga no canal tutorial! Porque quem fosse em cima dele sou eu! Vai lá no canal sério! Que amigo de merda você! Né? Quem fala contigo? Quem manda áudio? Eu que mando áudio pra ele sempre! Ele mandou mensagem meia-noite ontem, domingo! Não, não, cara! Tranquilo! Foi você que ficou mandando o vídeo pra mim? Calma, calabrinho! Ronaldinho, tu queria perguntar uma coisa pro Buda que tu conhece ele? Tem uma solução! Tu queria perguntar pra ele que tu nunca conhece ele? Não, uma coisa que eu já gostei dele, tipo, que ele é vascaíno nessa camiseta! Ah, aí pronto! Aí já resolveu! Aí já tá tudo resolvido! Moto sagrado não! Moto sagrado não é... Não! Caraca! Que menino! Que engraçado! Vem lá pra frente! Vem lá pra frente! Não, ô Magal! Tu podia trocar de cadeira com ele, né? Já que tu é alto! Ou o Vinicinho da do lado! Mas tu é alto, pô! Vinicinho é baixinho! Olha lá! Mas eu não me ofereci! Caralho! Eu não me ofereci pra trocar porra nenhuma! Eu não me ofereci! Eu não me ofereci! Mas dorme com remédio! Meu pai nem paga imposto! Tua tia dorme meio virado pra parede, porque tem medo! Trocou dica? Pagar imposto, caralho! Só tem ladão nesse país, pô! Caralho! Prime, Ronaldinho Prime! Vem pra cá, pra cá, pra cá! Vem pra cá, pra cá! Sabe o que eu falei pros caras lá agora antes? Vem pra cá, vem pra cá! Sabe o que eu falei? Falei, mano! Se eu tô nos Estados Unidos, arrumo um trabalho lá! Fico lá cinco anos! Que eu arrumo um visto de cinco anos! Fala lá como é que tu vai transferir o dólar pra pra real! Mano, fácil! Jogo tudo no meu canal como donante e foda-se! Faz o L! Tá certo! Tá certo! Caralho, mulher! Aí! Ronaldinho da Ministria da Economia! Olha isso, Haddad! Você que eu sei que você gosta! Ninguém perguntou isso, cara! Ele puxa sozinho as paradas! Ronaldinho vai como Ministro da Economia! Treze mil pessoas! Vem pra cá! 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 Alguém sabe levantar as cadeiras? Não! Vem pra cá! Vem pra cá! Você conhece o Lucas Buda? Lógico! Caralho! Tamo junto, mano! Se tu pudesse... Se tu pudesse resumir o Lucas Buda em três palavras! Três... Fala! Três palavras pra resumir! Caraca! Aí tu me ferrou! Ignorante! Não! Deixa ele falar! Não, não! Porra! Aí tu me ferrou! Beija bem! Fala, Ronaldinho! Vasco! Vasco! Três palavras, Ronaldinho! Só três, Ronaldinho! Caralho! Ele tá pedindo, Ronaldinho! Por favor! Três! Caralho! Pode ser duas! Duas! Estiloso! Caralho! 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 Valorizou meu passe! Vai! Gordinho! Solta a próxima! Estiloso! Já foi! Já foi! Simpático! Caralho! Falou o segundo pro cara! Já gostou! Já gostou! Vai fechar agora! E... Vascaíno! Caralho! Estiloso! Simpático! Vascaíno! Tu precisa de mais uma coisa nessa vida, Buda? Fiel é foda! Fiel é meu lugar de fala! É Vascaíno! Não é Corinthians! Como é de meter um fiel! Mas tava contando do Paralanche! Fica aonde aqui no Rio! Eu quero... Cara, eu não sei! Mas é a página que ele fica postando os memes no... A gente pode procurar! O cara simplesmente falou! Paralanche! Mas existe uma lanchonete Paralanche? No Rio de Janeiro! Existe! É boa? Não sei! O Odeio Paralanche claramente não gosta! É! Vamos lá! Próximo! Próxima notícia! Cara! Fazer um pó de chada antes do último quadro! Pra encerrar em alto estilo! Quero que você faça uma pergunta pro Lucas Buda! Sabe quem é o Lucas Buda? Ele foi no Big Brother! Deu em cima de todo mundo! Comeu o Fiuk! Fumou maconha! Fumou maconha no Big Brother! Foi o primeiro que eu fumo maconha no Big Brother! Bateu no Diego Alemão! Quando ele saiu, ele atropelou dois cachorros! Caralho! Socorreu! Botando a minha no Instagram! Peraí! 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 Atropelei! Prestei em socorro! Ih! Fechou com o tigrinho! Não! Com o tigrinho tá certo! Peraí! 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 Pode dar uma pergunta pra ele boa! Mitada! Isso aí mesmo! Tem que ser assim mesmo! Tipo... Você é casado? Tem alguma mulher que você é interessada? Tava congelado Capitão América! Capitão América tava congelado! Loga! 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 Loga morreu! Eu sou casado com a felicidade! É isso aí! Que foi pra bebê? 15! Mas felicidade sem mulher não é felicidade! Caralho! Toma... Tá, faz uma pergunta! Pueta só na felicidade! É fim! É fim! É fim. É nada? É nada? Primeiramente, pra tu bater a poeta, tu vai pensar em alguém. Do nada tu não vai bater, pô. Tá pensando no Magal? Hã? Tá pensando no Magal? Não, o Magal é muito bárbaro pra me pensar nele. Ou seja, se eu fizer barba... Se eu raspar a minha barba, você bate com a poeta a pensar nele. Ó, aí, aí. O Magal podia raspar a barba, né? O cara tá há 30 anos já com barba, cara. Caralho, é pra poeta? Vai raspar a barba, pô. Moleque, olha você, tá todo escroto aí, cara. Tá sendo um menudo. Peito pelado. Posso fazer, Mi? Buda. Vou passar feliz, tá aqui, sério? Boa. Pronto. Você fez parte de um jogo, e esse jogo tinha regras. Sim. E se, what if, a gente trouxesse essas regras pro mundo real? Que? Que pessoa você salvaria da morte, que é o anjo, e que pessoa você colocaria na cadeia, que é o paredão? Caralho. Pergunta inteligente. Eu tenho, eu tenho essa resposta. Aqui o paredão. Aqui o paredão. Eu tenho essa... Cadê, não? É, não. Eu tenho essa resposta. Eu tenho essa resposta. Eu tenho essa resposta. Não precisa, Lardo. Eu vou também, eu vou também no paredão. Pablo Marçal. Ou Alexandre de Moraes. Caralho, fala mais o nome, fala mais o nome. 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 Falta mais o nome, falta mais o... Fala mais. Lula. Caralho. Caralho, porra. Liberdade, Brasil. Caralho, porra. Lula. Quero que agradar ao Ronaldinho. Quero que agradar ao Ronaldinho. Acerta, agradou. Aí, lixo de pessoa, namorado. Bicho fica com a teta com... Um pouquinho. Eu só quero agradar o Ronaldinho. Ele falou risco. Doutor, essa pergunta pro Lucas Buda. Lucas Buda? Como é que tu era na escola? Ah, não. Como professor ou como aluno? Como professor. Professor só. Porra. O cara pica, porra. Tava aula de quê antes? Educação física. Caralho. O cara falou três vezes. Ronaldinho. Geral fala... Mano, tá botando... O uísque na cerveja. Aí me perdeu. Me perdeu. Não, não, não. Me perdeu. Vem cá, Geral fala do convidado. Como é que ele era na escola. Mas Ronaldinho nunca falou como é que ele era na escola. Como é que tu era na escola? Tu frequentava? Como é que eu era na escola? Mobral? Ah, era tranquilo, porra. E quando pegaram tua namorada? Porra, eu dei um prato de merenda na cama do cara. Prato de merenda. Caralho. A merenda dela falou, tu vai limpar. Eu falei, vou limpar nada. Você paga pra limpar. Tem algum recheio ainda? Tem um pouquinho aqui só. Só pra dar uma choradinha. Como é que o Magal devia ser na escola? Como é que tu era Magal na escola? Magal na escola, sei lá. Deixava geral empurrar. Usava roupa de lycra, calça de lycra. Calça física. Ô Ronaldinho, você gostava de educação física, Ronaldinho? Gostava de educação física na escola? Porra, muito. Briguei muito. Briguei muito. Ô Ronaldinho, tu era bom de bola? Tu era bom de bola? Ó, na hora do recreio eu ficava lá cantando no Brasil. Caralho. Fiz ela jogando bola e ele cantando. Olha ele, viado. Ô Ronaldinho, tu não é bom de bola não? Menor do que a sua eu sou. Caralho, pai, porra. Tu deu disputa pra ele. Faz uma pergunta aí pra ele que tu não fez. Cara, pode falar uma coisa? Hoje eu vou dormir feliz, que episódio maravilhoso. Então vai lá, pai. Tá com a cabeça pesada. Pode dormir. Bem dormindo, bem dormindo, bem dormindo, bem dormindo. Um, dois, três. Um, dois, três, tu vai dar bucita. Ó, vocês vão conhecer quinta-feira, minha namorada. Não, não. Como é, como é, como é, como é? É... Quinta-feira... Quinta-feira ela vai vir aqui. Quem vem quinta-feira? Quinta-feira. Carito confirmou. Carito e Rafa. Carito vem mesmo? Vem, confirmou, confirmou. Carito e... E o Rafa Saraiva. O Rafa Saraiva vem? Rafa Saraiva também, é. Era ele, cara. Era ele. Cara, você pode esquecer, só aumenta. Só vai crescer. É, irmão. Olha lá, olha lá, porra. Ele é palhaço e obediente. Moleque, como eu ri hoje? Muito obrigado, sério. Que porra. Eu quero, vem. Todo mundo quer, Ronaldinho. Porra, muito obrigado, galera. Como eu ri hoje, como eu ri hoje. Mas dá pra rimar. Pastor, faz uma pergunta pro Lucas Buda. Lucas Buda, é... Ele abriu a camisa mesmo, né? É de... A nação pede. Eu já vi várias pessoas... Porra. Eu já vi várias pessoas pedindo pra você... Nas redes sociais... Hashtag... Lucas Buda no OnlyFans. Que que tá faltando, Lucas Buda? Pra você abrir um OnlyFans. Um privacy. Isso aqui que tá faltando? Mais um mês sem público, eu abro. Aí, ó. Galera... Se vocês quiserem ver o peru do Lucas Buda... Só deixar ele mais um mês na miséria. Pra mim, mano. Se inscreve no canal. Não, mas quem quiser ver, porra. Dependendo da situação, me manda direto, tipo. Mais fácil. Aí, ó. Eu lembro que tu falou. Vamos pro quiz, então. Bora, bora. O quiz é o seguinte. Qual o tamanho do peru do Buda? Tu saiu do Big Brother. Aí tu tem vários outros pontos. Fala até agora. Tá só ele lá. Pra ele a... É tudo um golpe do Boninho Boninho. Pra ele a Camila de Lucas. Ó. A gente vai fazer um quiz agora sobre as decisões dos Big Brothers depois do Big Brother. Pra dar xereca ao leão. Como se tornar um ex-BBB de sucesso. Aí tem a Sabrina Sato, tem a... Não, 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 não. Porra. Você acaba... É. Acabe. Olha o quadro Sarmester. Você acaba de ser eliminado do BBB, onde acabou perdendo o nascimento do teu primeiro filho. Teve isso? Teve. Qual a primeira coisa que você faz assim que sai do programa? Lucas Buda, tá? A. Me dedico totalmente ao meu filho, já que perdi o que era pra ser um dos maiores momentos das nossas vidas. Nossa. B. Arrumo três trabalhos. Afinal, quero compensar meu erro dando uma vida confortável pra ele. É, é justo. C. Hipnotiza a criança pra ela achar que o pai é presente. Caralho, vai tomar no cu, cara. Não, não. D. Me escreve em cinco reais de show na esperança de ser chamado semana que vem pra ficar mais três meses fora de casa. Caralho, meu irmão. Fala, Ronaldinho. O que você quer fazer? Qual das opções você iria, Ronaldinho? Ah. Ah. Caralho. A gente chamou a atenção pra falar a letra. Tanto barulho pra nada. Fala, Lucas Vandes. Caralho, irmão. Vou te falar. Eu sei o que não fazer, tá ligado? É, são várias opções aqui. Eu sei o que não fazer. Pô, eu não faria a D, tá ligado, mano? Porque já fizeram e deu errado. A Fê, foda-se. Duvido. Mas você é melhor de todas. A criança vai crescer feliz toda. Pense. É criança. Eu acho que... Ele tá criança. Por onde estaria meu filho falar? Sou pai presente, sou pai presente. Eu nunca vi a manaca. Eu continuaria ausente, tá ligado? Vou te falar uma parada. O BBB é o melhor reality... O melhor reality... Caralho. Aí, aí. Aí, um bagulho. Me ajudaria o que fizeram com a gente, Vinicinho. Me ajudaria o que fizeram com a gente. Eu não vou falar quem foi, não. Mas eu vou falar agora, tu vai saber. Tramaram, caralho. Tramaram contra a gente. Falaram assim. Eu falei assim. Caralho. Não, você falou. Não vou tirar seu mérito, não. Você falou assim. Você falou assim. Cala a boca aí, bagulho. Desculpa aí. O que eu falei, pai? Tu falou assim, pai, vamos se inscrever no próximo BBB, porque é de dupla. É de dupla. Aí, alguém aqui da mesa falou assim. Eu vou dirigir um vídeo de você. Eu filmo. Eu filmo. Eu faço aí, ó. Tá rolando o BBB, já. Me fudemo. De verde e amarelo. Dependendo... Pô, Ronaldinho. Moleque, eu falei assim. Ano passado, quando eu tava no auge, né? Ano passado é meu auge, viado. Primeiro, primeiro. Se eu fosse convidado para o BBB, eu não ia. Porque eu odeio a Globo. Então, já tá hipótese aí, foda-se. Quem perguntou? Eles agora, a gente tá no nome. Ah, não. Mas, Ronaldinho, se vem uma determinação do Alexandre de Moraes, pra tu ir. Para! Ele vai... Não! Não! Ele vai... Fala! 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 Manda esse cuzão sair de Brasília e vira minha direção em busca dentro da favela. Cara, ele vem na minha direção, moleque! Ele vai, vem na minha direção, moleque! Olha aí! Aê! Luka Buda! Eu não gostei desse misto? Aê! Quem quer dinheiro? Aê! Luka Buda! Eu te amo, o cara é Buda Eu te amo, o cara é Buda Buda, o cara é Buda